E aí Fala galera seja bem vindo canal minha caçadinha aqui de Jureti aqui e se a gente faz alguma parte aí pedi para você tá se inscrevendo aí deixar o like aí E aí está me ajudando bastante. Olha lá. E aí? E aí? A grota aqui é alta. Skanko. 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 Chegues que recebe a grota. Tem muita jurídica aqui. eu estou animando mas eu estou animando Então, vamos lá. 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 a gente cedua, outro lugar de servo aqui aqui embaixo, lá de geral fazer duas cegas aqui, tá divertido uma chamada lá embaixo, tem muita grota dá sim ou embaixo, né dá certo fazer a tu cair embaixo também aqui tem muito lugar bom pra fazer sabe esperar a chuva parar mais um pouco aí vai dar certo que bonitinho aqui não é uma bruta hein demais não sei se dá pra ver lá embaixo não acho que não vai dar pra focar direito catingona que bruta menino aqui sertão laudestino catinga bruta descer bem aqui nessa bruta aqui olha só ó e aqui descer bem aqui cadangue Ok. Ok.